Gente, vem aqui, outro design freelancer Renderização, vamos nessa Então renderizar essa paradinha aí pra ficar bem bonita, tá? Prontinho pra ir para uma postagem, né? Prontinho aí pra ir pro Instagram ou pra outra rede social, beleza? Então vamos nessa Eu vou dar play novamente aqui, né? Pra encher de bolinhas Deixar encher aqui Opa, legal Beleza, muito bem Feito isso aqui E vou dar um ctrl s sempre pra salvar meu projeto E eu vou em file, tá? Vou salvar em pedaços aqui pra vocês, tá? Eu vou salvar aqui, ó, como render, ok? E eu vou colocar standard aqui Standard, tá? Se você quiser renderizar com physical, fica à vontade também A gente vai precisar deixar as esferas bonitinhas Se você dar um zoom aqui, ó, desliga o vidro, ó Vou desligar aqui só pra você ver As esferas estão com uma resolução feinha, né? Se a gente colocar O subdivisão surface aqui no emiter, não vai funcionar, tá? Vai dar uma treta aí Então já esquece essa possibilidade Você vai ter que adicionar o subdivisão surface nos dois aqui, tá? Porém, com o subdivisão surface vai ficar pesado esse projetinho aí, né? Vai ficar pesado Então é bastante suficiente você selecionar as duas esferas E você colocar aqui, ó, 45, tá? E já vai ficar com uma resolução bem bonitinha, né? Porque a gente não vai mostrar tão de perto Caso você faça um render aí de um closer seu, né? Faça um tipo, ah, vou renderizar aqui mais próximo esse pedaço Certo? Aí você pode colocar aqui, ó, 107, tá? Vai ficar bem mais leve do que colocar o subdivisão surface, tá? Então eu vou deixar aqui o meu em 45 E beleza, eu vou deixar assim, ok? Muito bem Alright Agora vamos aqui em colocar um cubo, tá? A gente vai fazer aqui só um cenáriozinho simples Uma coisinha simples Só pra finalizar esse tutorial com vocês, tá? Muito bem Esse cubo eu vou colocar aqui em X, ó 1200 Em Z, 1200 Em Y, 1200 Vou pegar esse 1200 aqui, ó Eu vou copiar ele Ctrl C Vou em coordenadas, tá? Em Y Vou colocar aqui, Ctrl V E, como você pode ver, ó O cubo aqui está Esse aqui é o eixo vermelho, o eixo X Então o meu cubo está aqui na metade do caminho, certo? Tá na metade entre os dois Então, pra levantar ele aqui pra cima Pra ficar certinho, é a metade do valor Nesse caso a gente pode colocar uma barra E o número 2 Pra dividir esse valor por 2 Por 2 Beleza? Então já vai ficar bonitinho ali, ó Beleza? E a gente pode Pressionar C Aqui nesse cubo, ó Tornar ele editável Tá bem? E a gente vai vir aqui, ó No modo de polígonos Vamos pegar esse, ó Vamos deletar E esse aqui também Ok? A gente vai deixar um pouco alto aqui Né? Isso aqui, ó Vai deixar um pouco alto ainda, tá? Beleza? Deixei um pouco alto Por quê? Pra renderização ficar bonitinho aqui, né? Com fundo amarelo, bonitinho Tudo mais Se não deixar Pode ficar aquela bordinha preta aqui E é meio chatinho Então Vamos assim Muito bem O que que a gente vai fazer? Vamos em Tá em físico aqui, né? Deixar estendas aqui na configuração de render, tá? Lembrando que eu cliquei aqui Ou você pressiona o atalho Ctrl B Pra entrar aqui no render settings E A primeira coisa que vamos colocar aqui, ó Vamos configurar aqui É um tamanhozinho da imagem, tá? Então essa imagem vai ter a largura de 1000 Tá? Por 1250 Tá bom? Muito bem Agora a gente vai Colocar o efeito aqui chamado Global Illumination Né? Muita gente já conhece E aqui Nos presets dele, tá? Nós temos esse cara aqui Que ele tem Uma difusão muito alta de luz Nesse caso nós estamos usando Nós estamos usando Essas esferas aí Né? Então elas estão próximas Aí elas precisam de Uma boa difusão de luz Pra que não fique aquela sombra feia Tá sabendo? Eu vou mostrar isso mais pra frente pra vocês Caso eu não mostre Já tá ligado aqui Que eu tô falando Beleza? Pra otimizar um pouco mais Esse render Acontecer um pouco mais rápido A gente vai vir em Radiance Cash Vamos tirar de média E vamos colocar em Low Ok? Pra otimizar um pouquinho mais Deixa a polícia passar Bora polícia Eita A polícia tá em 1.0 Beleza Vou colocar esse valor aqui Então em 4.000 Então acho que vai ser suficiente Aqui pro vidro E pras bolinhas Ok? Muito bem Por enquanto as configurações Por aqui são essas Vamos fechar Vamos enquadrar aqui Um pouquinho mais Vamos colocar uma câmera Beleza? E essa câmera A gente vai vir aqui Em Objeto Focal Length Tá? Isso aqui é mais uma questão de gosto Eu vou colocar o meu aqui em 45 Pra não ficar assim Então Você percebe que tava Ó Tá ligado? Tipo ultra-angular A gente vai Fechar um pouquinho mais aqui Eu não sei se isso é fechar Ou abrir a lente Essa questão de câmeras Aí não é comigo Beleza Então eu vou enquadrar aqui O meu texto Deixa eu ligar aqui Aquela bordinha que aparece aqui Certo? Então vem aqui em Option Configure Aqui em Back Não em Back É em Display Onde é que é o bagulho? View 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 É que eu tenho Esse cara aqui Tá com a capacidade bem fraquinha Cadê? Cadê? Ah eu tenho que ligar aqui Safe Frame Tá? Render Safe Ah tá aqui Render Safe Tá? A gente vai só diminuir aqui Pra não ficar tão forte Ok Já vou enquadrar o meu texto aqui No centro da minha tela E ok Muito bem Vamos então configurar aqui uma iluminação pra isso Vamos em Create Vamos colocar novo material aqui Dois cliques Vamos em iluminação Desmarcamos os outros Em iluminação Clica aqui ó Em textura Carrega uma imagem aqui Nesse caso Esse HDRI Você carrega ele aqui Tá bem? Quando você fizer o download aí Você vai encontrar o HDRI E vai ser feliz Beleza? Então nesse HDRI A gente vai em iluminação Tá? E aqui ó Tá vendo o Global Illumination né? Nós temos aqui algumas configurações extras Em relação a isso Ó Global Illumination Nós temos essas duas configurações aqui dele A mais E Resave Global Illumination Essas outras duas aqui Tá? Então vamos falar nessas primeiras duas aqui Tá? Strength significa Mais ou menos o poder de luz Né? Então a gente vai aumentar esse poder dessa luz Digamos assim Que você é Aumentasse os watts Da parada Tá ligado? Tipo uma luz de 70 watts né? Aí eu vou colocar uma luz de 200 watts Tipo isso Tá ligado? Então a gente vai colocar aqui 280 Tá? Nesse caso aqui Depois a gente pode mudar Caso a gente precise Vamos fechar Pega isso aqui E aí Ah a gente precisa criar aqui ó Um sky Pega esse material Joga no sky Muito bem E a gente já pode renderizar Tá? Eu vou ficar renderizando isso aqui Num pink to review Porque é bem mais rápido De estar trabalhando Tá? Então ó Ele tá perguntando aqui Ah tu quer Tu quer Renderizar isso aqui Mas tu não escolheu nenhum lugar pra salvar Não escolheu o nome do arquivo Não escolheu nada Quer salvar assim mesmo? Quer renderizar assim mesmo? Sem salvar? Aí você clica aqui em sim Tá? Quero renderizar Renderiza esse Num 4D Beleza Eu vou Pegar esse cara aqui Tá? Eu vou enquadrar ele aqui Na minha tela No meu caso Eu posso enquadrar aqui Por causa do meu monitor Né? Opa Vou colocar aqui Pra parecer legal Vou diminuir aqui Enquanto tá renderizando Configurando Né? Pra ser mais intuitivo Aqui a aula Tá? Pessoal Então eu já vou renderizando aqui Já vou mostrando pra vocês Como é que tá Eita cara Eu tô Lembra que a gente fez um teste De renderização? Tô renderizando tudo aqui E ao frames Então vamos marcar aqui Corrente frame Tá? Fechar Aqui no Pink Tree View Aqui nesse botão A gente consegue parar A renderização Então a gente para aqui Tá maluco mesmo Beleza Vamos renderizar novamente aqui Preparando Muito bem Você vê que já temos Uma iluminação legal aqui A gente vai fazer o que? Vamos Rotacionar esse cara aqui Tá? Às vezes Se a renderização Não tá legal ainda O que que tem que fazer? Cara Vem aqui no Sky No eixo X Tá? Renderiza Rotaciona aqui Vai testando Pra ver uma iluminação legal Como eu já testei Eu já vi que aqui É mais ou menos Em 45 graus 35 graus Fica legal A renderização Então olha só a diferença Só por eu Rotacionar aqui Vamos esperar Olha só a diferença Tá? Antes de eu rotacionar Era assim Depois que eu rotacionei Era assim Ou seja Eu encontrei Eu posicionei Uma parte do HDRI Que tem mais emissão de luz Então acabou Resultando nisto aqui Tá? Então eu vou só testar aqui Se a 35 Era 45 Eu não lembro bem Fiz um pequeno teste Rapidamente Ah beleza Lembrando pessoal Que vocês pensam Que a gente vem aqui Ah renderiza assim E vocês veem Ah então Quando eu for renderizar Eu tenho que saber Já de vez Não pessoal Renderização é teste Tá bom? Eu fiz alguns testes aqui Vocês sabem Eu já até postei No Instagram antes E é isso cara Tem que testar Tá bem? Não tem esse lance O cara pode ser O mais O cara O cara pode ser O mais profissional Do cinema 4D Esse cara vai testar a luz Esse cara vai testar as coisas Entendeu? Sempre testando Pessoal Não esquece esse lance De que Ah profissional Não testa Já faz direto Não Nada disso Beleza Então vamos começar A criar os materiais aqui Eu vou selecionar o vidro Vou selecionar todo mundo Aqui na verdade Tá? Menos o cubo E eu vou agrupar Vou só colocar aqui Texto Vamos só organizar aqui Tá? Vou colocar isso aqui Como cenário Esse cubo Tá? E beleza Esse texto Eu vou levar ele um pouquinho Pra cima Pressionei F4 Aqui Vim pra visão De frente Tá? Ó Tá vendo que ele passa aqui Então vamos levantar aqui E a bolinha Não vai querer ir A bolinha Sai Beleza Então vamos ter que Dar um play Novamente Nas bolinhas Ó Vamos levantar um pouquinho Aqui Dar um play Você vê pessoal Que ainda tá rolando Bastante fluido Tá? Eu nem testei aqui O subdivisão surface Mas pode acreditar em mim Que o subdivisão surface Não vai te ajudar Tá? Vai demorar muito aí Pra processar Beleza? Ok Muito bem Então vamos criar O material aqui Vamos criar primeiro Do material Todos os materiais Tá? E depois Por fim A gente cria o material De vidro Porque o que acontece O material de vidro Ele é um Ele é extremamente Reagente Ou seja Ele vai reagir Extremamente De acordo com a cena Então se tu cria O material de vidro Primeiro Depois tu pode ficar Um pouco frustrado Porque ele vai alterando De acordo com o que Tu vai mudando Na cena Tá? Então vamos criar Aqui primeiro A cena Vamos criar um novo material Tá? E aqui eu vou em colo Vou colocar um amarelo Amarelo legal aqui Beleza? Nesse caso A gente vai colocar Um amarelo claro Aqui ó Tá vendo? Caso tu queira A mesma cor Que eu tenho aqui Opa Deixa eu escurecer um pouquinho Ó Pega esse código aqui FFD000 Beleza? Só colar esse código aí Tu vai ter a mesma cor Que eu tenho aqui Beleza Eu vou pegar isso aqui E eu vou colocar No cenário Tá bem? Isso também Eu vou colocar Nesse extrude É No cenário só Tá? Porque é o seguinte A gente não vai deixar O cenário com reflexão Só o texto Então a gente vai duplicar Essa cor amarela E a gente vai usar No texto também Mas com reflexão Muito bem Vamos renderizar aqui Ah legal Já tá ficando bem Bonitinha essa luz É Esse amarelo Tá muito forte Tu copiou o código aí Agora vai ter que copiar de novo Ok Deixa eu voltar aqui É Escurecer um pouquinho mais Esse Amarelo Delizinho novamente Beleza? Pessoal Pessoal Pode até demorar um pouquinho mais Mas eu tô mostrando aqui A real pra vocês Tá? Eu poderia vir Muito facilmente aqui Colocar todos os códigos Números certinho Pra você E vocês não iam se ligar O porquê Que a gente chegou nessa cor Como é que é a técnica Pra você chegar nessa cor É por isso que você vê Alguns tutoriais Não é que Menospreza Não que eu queira menosprezar Mas você vê o tutorial O tutorial vem Tudo certinho E beleza E você acaba não pegando O raciocínio Que você tem que pegar Pra criar as paradas todas Tá ligado? Então vamos lá Eu vou duplicar Esse material aqui Tá? E esse aqui vai ser O material do texto Tá? Pode até colocar aqui Texto Beleza Em reflectance Nós vamos em Default espetacular Nós vamos diminuir Isso aqui Tá? Deixar assim Mais Tá ligado? Igual um plástico Vamos aqui Adicionar layers Tá? E vamos adicionar aqui Reflection Ligance Ligas Sei lá Beleza Como a gente tem o amarelo A gente vai colocar aqui Como de costume Você já conhece o canal Já sabe Vai colocar um pouquinho Amarelado aqui Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui 50 25% 23% E 100% Beleza Vamos diminuir um pouco Né? Vocês sabem que isso é muito intenso E nós vamos diminuir também Esse halfness aqui Tá bem? A gente vai deixar bem Brilhosinho Bem brilhinho Coloca então no extrude Já Já faz o teste aqui Ver se tá de boas Tá? Lembrando que Isso aqui não é nada fixo Né? Depois a gente pode ir ajustando De acordo com o que a gente precisa Muito bem ali Tô achando um pouco estranho Tá? Com uma cor parece assim Estourada Tá ligado? Deixa eu ver aqui Render região Deixa eu colocar aqui Realmente tá um pouco estranho Vamos pegar o cenário Acho que tá muito próximo Vamos afastar ele aqui Ok? Vou renderizar novamente Muito bem Tá melhor já Agora tá melhor Ok? O que a gente vai fazer? Vamos então criar o material roxo Tá? Ele é irmão desse Amarelo aqui Tá? Como nós temos um amarelo claro O mais ideal é que a gente coloque o amarelo Um roxo escuro Tá? Porque se você colocar a cor clara Com cor clara Vai dar Não vai dar contraste Mesmo que seja cor divergente Então eu vou colocar isso aqui Borda vidro roxo Tá? E a bolinha aqui também Vai ser roxa Né? Como a gente marcou aqui Essa roxa Tá? E aí vamos pegar esse material aqui Se relacionar contra Tá? E joga aqui E prontinho Ok? A gente pode desligar o vidro aqui Só pra gente ver Como é que tá essa parada aí É, agora ele demora um pouquinho Pra renderizar, né? Porque já tem muita coisa Pra processar Deixa eu colocar 100% aqui Que a gente vai vendo A qualidade Olha só que legal Bem legal, né pessoal? Esse meu Pink Tree View Na verdade, pessoal Vou colocar ele aqui, ó Porque eu consigo ver mais Tá? Então olha só Bem bonitinho, né? Não tem aquele preto Tão escuro aqui dentro Né? Então a difusão de luz Como eu falei pra você Tá bem legal Então vamos continuar Tá? Ali atrás Nós podemos colocar amarelo também Tá? Na borda de trás Pra não chamar atenção Porque eu foco aqui As nossas esferas Beleza? Vamos criar então Um material de vidro Ó Novo Tá? Material aqui A gente pode chamar Esse material aqui Renomear para vidro Muito bem Aqui em cor Vamos deixar um pouco Mais branco, tá? No caso aqui Vamos deixar em 90% Beleza? E então vamos Em transparência Beleza? Ativou a transparência Aqui De boa Vem em reflectance Tá? Default espetacular Vamos é Deixar isso aqui Ó Mais Ligado Mais certinho Aqui Vamos levantar Para refletir Mais um bocadinho Beleza? E ok Aqui em transparência Vamos tirar esse Routens, tá? Ele vai deixar um ruído Aí e tal É legal Mas Demora mais Para renderizar Com uma definição melhor Quando você fica usando Esse cara aqui Muito alto Beleza? Então vamos colocar Esse material de vidro Aqui Na Aqui no vidro Tá? Beleza Vamos dar um play E renderizar Essa parada É Agora ele vai demorar Um pouco mais Quando a gente envolve Vidro na parada O Cinema 4D Trabalha um pouco mais Para renderizar E trazer um resultado Bem bonitinho Muito bem pessoal Então ó No vidro padrão Ele acaba distorcendo Toda a imagem Aqui Fica desse jeito Olha só Isso que a gente vai fazer Aqui A gente vai abrir O material Vamos deixar Esse cara aqui Em zero Tá? Vamos aumentar Esse aqui Mais um Para 200 Para aumentar Um pouco mais Essa intensidade Da luz aqui E ok Aqui Já tá ok Beleza Aqui em Transparency Vamos colocar 98 aqui Ctrl S Para salvar o projeto Render Muito bom pessoal Olha só O vidro Já tá Bastante bonitinho Como você tá vendo Aí Ok Agora a gente vai Vim aqui no vidro A gente precisa Que isso aqui Tenha uma espessura Tá pessoal O que acontece Isso ali Tá como esse Plane Aqui Tá vendo Não tem espessura Deixa eu diminuir Aqui para você entender O que eu quero falar Não tem espessura Tá vendo É só uma folhinha Sem espessura Se você nascer Aqui por exemplo Eu preciso criar Aqui Isso aqui Tá vendo Um volume Uma espessura Como é que a gente faz Para criar isso No texto Seleciona aqui O Extrude Clica aqui Em Cloth Surface Segura a tecla Alt Seleciona esse Cloth Surface Com ele a gente consegue Criar um pouquinho De espessura Aqui em Freakness Você coloca aqui Ponto 3 Tá E já vai resolver Beleza E a gente dá um Ctrl S E Shift R Para renderizar E vamos ver O que acontece aqui Muito bem Pessoal Olha só Que bonitinho Que tá ficando Vendo só Antes estava assim A gente Agora configurou O vidro Para ficar bonitinho Ali ó Olha a diferença Muito louco Né cara E tá me dando Uma borda Aqui De De Né De reflexão Aqui Tá ficando Forte demais E vamos resolver Isso aí Né Talvez A nossa iluminação Aqui esteja muito forte Então vou colocar Em 200 Apenas E vamos renderizar E ver Fazer o teste A renderização Aqui tá demorando 1 minuto e 21 Do nada Demorou pra caramba A gente pode fazer O seguinte Aqui Para a renderização Acontecer um pouco Mais rápido Vamos tentar Em Sublizão Suface Colocar uma tag Render Com o país E vamos Deixe marcar Essa opção Aqui ó Simbar Reflection Ok Então vamos renderizar Aqui Ok Tá preparando Ah como a gente Tá testando Aqui pessoal A gente pode fazer O seguinte Vamos voltar Aqui Vamos colocar Um pouco menos De esfera Tá E a gente vai conseguir Que esse tempo De renderização Aqui seja Mais rápido Porque vai ter Menos objetos Para ele processar Então vai acontecer Mais rapidinho Aqui tá Ele demora Aqui pra estar Iniciando Porque tem Muitos objetos Tá E a gente Se a gente Tivesse colocado Sublizão Suface Meu irmão Poderia demorar Até mais Né Então Vai rolar Muito bem Aqui ó Muito bonitinho Né Então a luz A gente diminuiu 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 É Tá certo Ok A gente pode vir Nesses objetos Aqui de Das bolinhas Ó A gente vem aqui Luminense A gente pode vir aqui E colocar Um pouquinho De luz Tá Aí em Brightness Você diminui E você faz A mesma coisa Aqui Ok No roxo Coloca um roxo Aqui ó Diminui Tá ligado Lembrando que o roxo É mais escuro Né Talvez nem precise Na verdade Aqui no roxo Então vamos renderizar Novamente Pra você ver a diferença Que isso aí vai dar Aqui Fica muito interessante Garanto pra vocês Espero que o cinema 4D Não vacile comigo E eu pague mico Aqui Vé Mas beleza Ó Tá vendo aqui Ó Aqui tinha um pouco Menos de luz Tá um pouco escuro Tá feinho Então ó Com isso a gente consegue Maior difusão de luz Aqui ó Tá vendo só Truquezinho Bem top Não é pessoal Muito top mesmo Beleza O que a gente vai fazer agora A gente vai encher Vamos encher aqui Beleza Prontinho Deixa eu encher o bagulho aí O meu tá um pouco lento Talvez já Porque eu tô com muitos projetos Nem reiniciei a minha máquina Né É Finalizei um trabalho Um vídeo né E Cara teve muito 3D Né Nem reiniciei a máquina E eu já voltei aqui Pro tutorial Então A máquina tá Tá ferrada aqui né Deixa eu Só pra você ter noção Gerenciador de anúncios aqui E olha só O tempo de atividade 12 horas aqui A bichinha tá ralando Nós vamos fazer uma configuração Tá renderizando aqui Em 22 segundos Vamos fazer uma configuração Pra renderizar isso aí Bem bonitinho né Pra ser um resultado Bem bonito Pra você poder Colocar lá no Instagram Poder colocar no grupo Tá ligado E ter um resultado Bem bonitinho aí Pra você se exibir Beleza Então olha só Vamos em médio Tá Aqui em samples Em global illumination Vamos colocar isso aqui Em height Tá Pra ele Difundir mais luz aí E ter uma Definição melhor ali Onde tem aquelas sombrinhas E Em relação ao vidro né Pra ele ficar mais bonitinho A gente vai fazer o seguinte Vamos em anti-aliasing Tá Vamos em burst Vamos colocar em 4x4 aqui E vamos colocar 6 aqui Tá bem Quanto mais você diminuir aqui Maior vai ser a definição E mais vai demorar Pra renderizar Tá Vou até colocar 7 aqui Porque eu acho que rola bem legal Eu testei E ficou legal Beleza E você pode escolher Escolher aqui ó PNG tá Pra salvar E você pode colocar 16 bits Ou 8 bits Salva sua foto aí E faz uma pós-produção No photoshop Beleza Se você quer colocar Mais reflexão nesse vidro ó Tá Basta colocar um plane aqui Coloca uns 3 planes aí Assim ó Deixa eu só te dar o exemplo aqui Tu faz aí tá Eu não vou fazer essa parte aqui Ó Tu coloca um plane assim Desse jeito Tá ligado Deixa um Um aqui Ó Coloca em cima tá Tô com o tempo Um pouco apertado já E eu vou finalizar aqui Tá bem Aí vocês vão se garantir nesse final Ó Coloca pra duplicar Tira aqui em Y Coloca em X tá Colocou aqui Beleza Aí então você vai Colocar o material de luz aqui ó Falei não vou fazer E tá Tô fazendo aqui né E ó Posiciona bonitinho ali Leva pra cima Pra não aparecer aqui na cena Leva pra cima Pra não aparecer na cena Vem em Create Novo material Tá Só você assistir Eu tenho certeza Que tu consegue fazer aí Tá Liga a iluminação aqui ó Beleza Joga no clone Daí já era Tá ligado E aqui ó Só dá o play no render Tá ligado Que vai renderizar agora Com essa nova configuração Vai demorar pra renderizar Pra caramba Mas Vai ficar bem top Cara Tá ligado Ficar muito bom Então olha só Que bonitinho Que bonitinho Eu vou tirar os tenders De daqui né A gente clica aqui ó Nessas três Bolinhas aqui E clica Um dock Beleza Vou colocar aqui Na tela toda Pessoal Você não faz A renderização aqui No cinema 4D Pensando no resultado final Tá bom Porque assim Tu vai ralar muito aqui Vai perder muito tempo O que é interessante fazer É deixar uma corzinha aqui ó Uniforme Sem estouro de cores Deixar bonitinho Beleza Depois disso Você pode fazer Um ganho de cores aí Em outro programa Como por exemplo Photoshop Ou mesmo no telefone Naqueles aplicativos Que tem no telefone Beleza Então tá aí pessoal Esse é o nosso Imagem Nossa imagenzinha Resultado Nossa renderização Muito bonito Bastante clean Bastante agradável Realmente Lembrando que O design final Poderia ser um pouquinho Diferente Pode ter outro detalhe aí Mas Se trata de um tutorial Para ensinar vocês A colocar essa bolinha Aqui dentro do trecho E fazer o material De vidro bonitinho aqui Renderizar isso aqui Beleza Muito bem Então esse foi o tutorial Espero que você tenha curtido Para você que acompanhou Até o final Cara Parabéns para você Tenho certeza Que agora você Deu um bom passo aí No cinema 4D Aprendendo Essas paradinhas aí Certo Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau